Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar aqui uns recebidinhos da Bluestar. São alguns cortadores que já estão no mercado há um bastante tempo, mas que eu não tinha aqui e eu decidi trazer para vocês verem, tá bom? Inclusive a Bluestar esse mês, né, esse mês de julho tá fazendo 20 anos de mercado, então é uma empresa maravilhosa que ajuda muito a gente aí na nossa produção, tanto de artesanato quanto de confeitaria. É uma empresa com produtos excepcionais, não tem o que falar, assim, realmente perfeitos para se trabalhar. Vocês me veem usando em tudo, os cortadores, as ferramentas, então super recomendo. Vou mostrar para vocês o que veio aqui então, tá? Vou abrir aqui a caixinha junto com vocês. Como eu disse, são alguns cortadores, algumas ferramentas que já são, já estão em linha no mercado há muito tempo, mas que eu não tinha aqui na minha mesa, né, não tinha aqui no meu trabalho e agora eu vou ter. Então, eu vou começar mostrando esse aqui, porque tá chegando aí, né, já estamos no meio do ano, mas já já é Natal. Então, eu não tinha esse aqui de floco de neve, que é um ejetor e ele é lindíssimo, ó. Lindíssimo, ele vem quatro tamanhos, então vem bem grande, ó, um médio e dois menorzinhos. O nome dele aqui, ó, é marcador floco de neve código 1 em quatro peças. Vou mostrar aqui outro que veio aqui. Esteca agulha, nunca é demais, né, a gente ter. Eu tinha várias aqui, aí ao longo do tempo a gente vai usando, vai usando, vai usando, vai usando, às vezes a gente quebra uma, quebra outra e aí é bom sempre estar repondo. Então, elas são maravilhosas para fazer aquela junçãozinha nos nossos bonequinhos, né? Então, jogo de esteca agulha. É legal que vocês que estão vendo aqui pela primeira vez recebidos da Bluestar, vocês ficam conhecendo os nomes exatos das peças, né, das ferramentas para vocês adquirirem, tá bom? Para iniciante, essa aqui é super, super, super recomendável. Aqui veio também um ejetorzinho de flor, que eu não tinha. Ó, kit ejetor de flores. Ele é muito fofinho também, ó. E ele já vem com as cinco pétalas assim, né? Então, tem também quatro tamanhos. A maioria dos kits da Bluestar tem quatro tamanhos, né? Então, você pode ver que todos aqueles cortadores que vem, o kitzinho, são com quatro tamanhos. Então, esse aqui é bem bonito, eu não tinha ele também. Eu pedi também aqui um novo kit daquele de... daquele marcador de olhinhos. Parece aqui aquele... aquela ferramentinha de fazer bolinha de sabão, né, gente? Muita gente não sabe para que que serve, mas é marcador de olhos. Eu já dei essa dica no meu canal algumas vezes, em vlog e tudo mais, que você pinta os olhinhos na horizontal ou na vertical com esse tipo de ferramenta. Fica super perfeitinho. É como se fosse um pinta-bolinhas, só que no formato ovalzinho, né? Então, fica bem bacana. Depois eu faço uma demonstração só disso para vocês. Eu pedi aqui também uma espátula de quatro funções, porque eu achei muito legal esses detalhezinhos de dentinho aqui e de castelinho aqui, né? Tem um... é... às vezes eu quero cortar nesse formato alguma peça, alguma coisa, e eu achei muito legal isso aqui, né? Sem falar que a espátula serve também para você cortar, juntar, enfim. O pessoal usa mais na confeitaria esse daqui, mas eu vou usar no biscuit. Espátula... espátula com quatro funções, tá? Aqui também eu pedi esse aqui, gente. Esse aqui é muito lindo, é um kit de... é... flores, né? Ó, cortador de flores com nove peças. Esse aqui é o código 2. Esse kit é lindo porque tem vários formatos, ó, para fazer flores de todos os tipos. Eu também não tinha esse aqui, eu achei o máximo. Sem falar que eu sempre olho para os cortadores com outra visão, né? Vocês já me conhecem. Eu gosto de usar os cortadores que é para uma coisa, para fazer outra totalmente diferente. Então, aqui nesses cortadores eu já vi asa de fada, Eu já vi saia de princesa, eu já vi um monte de coisa aqui, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, ó. Tem muita... muita... muito formato bacana aqui, ó. Hélice de avião. Gente, dá para fazer um monte de coisa aqui com esses cortadores. Então, esse aqui é o kit... é o cortador de flores nove peças código 2. Todos os produtos que eu estou mostrando para vocês aqui, da Blistar, Vocês encontram no site da simonimodes.com.br Vocês encontram também lá na mjartesanatos.com.br E em lojas de material de artesanatos, em geral, tá? Então, vou mostrar aqui o cortador básico também, ó. Eu pedi que o meu já estava bem surrado. O bichinho estava muito velhinho mesmo, dá nem para gravar vídeo com ele. E ele é muito bom, né? É o de quadrado. Também... esse aqui tem oito peças. Esse aqui, ó, até o quadradinho bem pequenininho ele tem e ele é maravilhoso. Né? Eu gosto muito dele também, tá bom? Cortador quadrado, oito peças. Esteca gama, kitzinho, né? Que não pode faltar. Que são as duas ferramentas que a gente mais usa na nossa produção. Faquinha e a gravata. E esse detalhezinho aqui também uso muito, né? Esse ganchinho. Gente, é indispensável para quem é iniciante esse tipo de ferramenta aqui, tá? E aqui veio, ó, um cartãozinho da Blue Star, né? Que eles estão fazendo 20 anos de mercado, como eu falei para vocês. Veio esse aqui. É o marcador de coração. É, marcador de coração. Esse aqui também é igual aqueles que eu uso muito para marcar a massa, assim. E aqui tem, olha, um desafio. Deixa eu ver se eu posso ler para vocês. Se não puder, eu vou tirar esse trechinho do vídeo. Em julho, a Blue Star completa 20 anos de história. E ter você no nosso time de parceiros é um verdadeiro presente. Obrigada, Blue Star. Também sou muito grata pela parceria de vocês. Como de costume, estamos enviando produtinhos maravilhosos para caprichar na produção. Esperamos que goste. Mas agora, que tal conhecer mais um pouco da nossa história? Vamos lá, gente? Conhecer a história da Blue? Tudo começou quando a Marlene Lopes e seus três filhos, Anderson Davidson e Jorgeson, Jorgeson, acho que é isso, gente. Perdão. Decidiram investir na produção de olhinhos para cursos de pelúcia. E ao se aprofundarem no mundo de trabalhos manuais, perceberam a falta de bons produtos para artesãos no mercado. Foi pensando na necessidade de ferramentas de boa qualidade para materializar ideias, que a Blue Star foi fundada em julho do ano 2000. Anos depois, a Blue Star passou a direcionar seus produtos também para a confeitaria. Hoje, temos mais de 300 produtos disponíveis no mercado, desenvolvidos com excelência, a fim de proporcionar melhores resultados e trabalhos artesanais feitos em biscuit, massa de EVA, argila e também no ramo alimentício para trabalhos feitos em pasta americana, chantilly, chocolate e muito mais. E aí, a Blue deixou aqui um desafio. Vamos lá. Temos um desafio para você. Usa as ferramentas preferidas da Blue Star para fazer uma peça em comemoração aos 20 anos da empresa. Olha só! Vamos pensar em algo bem especial aqui. Vamos ver até o fim de julho o que a gente pode bolar, né? Vamos ver se eu uso algum desses cortadores aqui. Mas, aproveitando, vocês já têm aí um vídeo de passo a passo que eu soltei ontem, que é de dia dos pais. Então, entra lá no meu canal, Aulinhas da Paixão, para vocês verem. Eu fiz um porta... é um porta-treco, na verdade. Dá para colocar o celular, dá para colocar a carteira do paizinho, dá para colocar um bloco de notas, dá para colocar um monte de coisa ali naquele lugar. Às vezes, o pai chega de fora, né? E joga a carteira em algum lugar, depois não sabe onde está. Pronto, já vai ter um cantinho lá para vocês verem e deixarem lá arrumadinho para dar de presente para o pai de vocês. Então, entra lá no meu canal, Aulinhas da Paixão. Quero agradecer mais uma vez a Blue Star, né? Pelo carinho, pelos 20 anos. Meus parabéns, Blue Star. Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa equipe, né? Que é uma equipe grande e que só tem produtos de qualidade, de verdade. E eu sou muito, muito grata, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos recebidos. Em breve teremos novidades com esses cortadores aqui, que eu nunca usei. E é isso. Beijo, fiquem com Deus. Compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecerem. Tchau, tchau.